Fala galera do canal, diretamente aqui do grande torneio do meu amigo Edivan Meruoka Grande jogo aqui entre Valmido e Gás versus Aparecido de Alcântara Alcântara versus Meruoka, na modalidade 4x4, bola fechada Direto aqui desse grande evento aqui do meu amigo Edivan Meruoka Mais precisamente do Orelhas, Vassão, Vicente Meruoka, C.A. Brasil Estamos nesse domingão, 14 de abril de 2024 Quero também agradecer a cada um dos nossos patrocinadores A MD Folha da Melhor Joia, S.M.J. do país Nosso amigo Fernando Atacossete, Osório da Eletrocentral E Eloy, homem das máquinas para a panificação A modalidade é 4x4, bola fechada, naquela regra não tem bola coberta Se cobriu a última bola, o adversário estiver com outra, o bola pode ir na tabela A regra aqui é um pouquinho diferente do que sempre está se jogando aí E já está bem aberta aqui o jogo para Valmido e Gás Vamos ver o que é que vai plantar aqui Tem até a possibilidade de talvez ir para a trancada já A mesinha é um pouquinho apertada Olha lá, a propaganda que eu estou aqui Olha aqui a propaganda que eu estou aqui Está vendo? Se bate um pouquinho mais forte, ele pega a rua no meio Vamos ver que ele vai matar naquela bola, ele vai pegar as outras Tudo indica aí que já vai para a trancada para tirar Passou a bola do Valmido, deu a chance agora para o Aparecido Só lembrando que o torneio aqui é sempre na melhor de três Galera, quero agradecer aí a vocês, os organizadores de evento Quisero contratar o canal Eliano Sobral para fazer a gravação, a organização do evento Que vocês entram e contato com a gente O telefone está aí na tela, 889-810-9630 Vamos organizar os grandes torneios agora Domingão, 12 de junho, o grande torneio do meu amigo Dedé Lá de Camusim, fez um grande evento esse ano Parcelei lá com o canal Eliano Sobral Esse ano vai fazer um grande evento lá, 2.500 reais da premiação Presença confirmadíssima já de Lourinho, Fortaleza, Maíra O canal Eliano Sobral lá na organização, na transmissão desse grande torneio Já vamos no sábado, dia 1º 1º e 2º de junho, lá na cidade de Camusim, será Aqui os homens são Os homens, o generalizam Não tem juízo É mesmo? É mesmo? Não, mas não tem juízo mesmo não Aí vem o evento do meu amigo Joãozinho no Murugú É, 8 de setembro lá em Murugú, Miralhinho Depois vem 17 de novembro, o grande torneio do meu amigo Zé da 85, nosso amigo Renan Lá no Pinheiros Clube, Pinheiros Clube, na cidade de Santo Vitério 5 mil reais da premiação E vem também 13 e 14 de julho, o grande torneio do meu amigo Francisco Pereador lá em Santana do Acaraúro Todo mundo convidado, todo mundo convidado 4 mil reais da premiação desse grande evento lá em... Aliás, desculpa galera, é 5 mil reais da premiação do torneio Joãozinho é 3 mil reais E vem aí, pode esperar que vem aí em breve, grande torneio lá em Vai Jota Fiquem aguardando em breve, a gente vai estar fazendo a divulgação aí Esse ano vai ter um grande evento lá em Vai Jota A galera lá... A galera lá já tá... Já fizemos o contato Já tá bem adiantada a conversa lá Pra fazer um grande evento lá em Vai Jota, Ceará, Brasil A gente vai ter um grande evento lá em Vai Jota, Brasil Muito pouco não foi trancado a partir da levadura Foi, ele joga na defesa, Valmir Ele tá tão favorável pra cá Pra cair, agora armou bem Que vez a bola ali, o... O aparecido Foi ali tentando dar essa droga, não consegui tudo Diga que era pra trancada a partir do aparecido Fazer uma... Sério É um pouco menos... Vamos roxeiro a partir do aparecido Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. O que é isso? Que jogada foi essa? Uma linda jogada ali Deixando o Aparecido de novo Aparecido achou pouco Foi dando outra também Foi dando outra também Só incitou de bola Aparecido faz 2 a 0 Avançou Avançou de fase O Aparecido É isso aí galera Quem não for inscrito no canal Se inscreva, compartilha com os amigos Vamos que vamos Vamos dar o seu encarço Esse ano de 2024 Tamo junto Eu e Aparecido Pode ser você Tchau 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 Tchau